15 o Corinthians recuperou com o Petros, o Petros foi fazer uma jogada mais bonita e errou o arremesso é mesmo pro 15 Voltou na frente, chega bem o 15 de Piracicaba com o Henrique É a entrada mais dura, mais forte do Edu Dracena, o juiz marca a falta, já dá o primeiro amarelo do jogo O zagueiro Edu Dracena leva o cartão amarelo, dá o amarelo como ele chegou, e chegou pesado pra cima do Henrique Tá bom, boa noite seu Leonardo da Silva Boa noite Kleber, perfeita aplicação do cartão amarelo, Edu Dracena vê que perde na velocidade e vai somente no corpo do jogador do 15 Muito bem aplicado o cartão amarelo pelo Leonardo, há 31 anos, faz seu sétimo jogo no Campeonato Paulista Todos eles, talvez alguns meninos em campo, como é o caso do Rodrigo San, que tá tendo uma oportunidade improvisada na lateral esquerda Mas todos eles tem condições de brigar pela condição titular, tem adversário complicado pela frente O 15 vem motivado, esse corpo não quer perder, porque ainda tá invicto, o 15 joga uma classificação Já ficou no chão aí o Mendoza, a pancada mais dura, o Mendoza tá voltando de uma lesão muscular Agora foi uma entrada mais forte, que arrancou a chuteira dele e sai, perdeu a bola O Tony chegou pra movimentar, mas vai deixar pro Emel Toda a força ali pra dentro da área, buscando o Rony Olha a chegada do Henrique, bateu pro gol, Walter, no rebote Gol Rony Gol do 15 de Piracicaba É, valeu o Tony deixar o arremesso lateral pro Eder, ele tocou forte lá dentro, conseguiu ajeitar o Rony Grande defesa do Walter, no chute do Henrique, só que no rebote, ninguém da defesa chegou, nenhum zagueiro chegou 29 anos, não foi no pé do Mendoza Mas o Corinthians chega, agora chega tocando bola, Petro se mexeu, Mendoza dominou Onde tá o Bruno Henrique, dá até pra girar e bater, agora não mais, só se arriscar de canhota É o que ele faz, e manda pro gol Bruno Henrique Gol do Corinthians Depois de tomar o gol, saiu um pouquinho mais, e começou a se mexer razoavelmente Onde tá o Christian dentro da área, o Bruno saiu, o Mendoza se movimentou, o Petro Quase conseguiu o desvio O Foguinho, que podia ter feito o gol Agora vem a resposta do time do Corinthians com o Mendoza Botou velocidade, deixou no chão o Henrique, trouxe por dentro Abriu boa bola pro Petros, olhou pra área e bateu muito, mas muito mal Valeu a movimentação e a velocidade Torcedor ligado no futebol da Globo, que navega pela internet e participa com a gente nesta Última rodada da fase de classificação do Paulista, o Carlos de Diadema, na Grande São Paulo Quer saber se o Edu deveria ser titular ao lado do Gil, no lugar do Felipe, né, que tá sendo titular Foi contratado pra isso, experiente, vencedor, uma carreira muito legal pela frente Mas o Tite é muito justo com o momento dos jogadores Fazendo o gol, né, cara, os dois gols que ele fez aí nesse início de temporada foi do mesmo jeito E o próprio Edu tá quietinho na dele, né, reconhecendo o bom momento do Felipe Hoje tá no banco, a dupla com o Iago e o Edu 35 minutos, vem a cobrança de escanteio pra equipe do Corinthians bateu pro gol Gol! Wagner! Gol do Corinthians! Faz o segundo dele com a camisa do Corinthians Wagner love na cobrança de escanteio do Edilson Desviou o Iago Tava à frente da marcação do Diego Diego ficou nas costas do Wagner E aí, ele não teve pra fazer o Chico no lugar do Diego As duas únicas substituições da partida Foguinho Chico Cruz aberto pra área Tentou o Rony Conseguiu fazer a marcação em cima dele O Felipe voltou pro time do 15 Botou na frente o Henrique O Rony desviou pra fora O Henrique ficou lá meio injuriado A bola do Henrique, acho que não ia pro gol Acho que ia passar, ia passar bem E além de tudo tinha a posição de impedimento Que o Bandeira deu O Bandeira deu Até porque teve a participação ativa do jogador Só que lembra pra que o pessoal que tá em casa O Rony toma o primeiro cartão amarelo Os cartões continuam contando Na fase, seguem contando agora na fase de classificação Então por isso os jogadores estão tendo Leva cartão Que já tem, leva Continua com o Se o Bandeira não entendeu que o Alcom conseguiu chegar Entendeu que o Alcom conseguiu chegar Só arremesso lateral Chico Recebeu de volta Boa bola E o chute explodiu Na marcação do Felipe Teve a bola no gol Aí o Henrique Não pegou em cheio nela E ainda encontrou no meio do caminho O zagueiro adversário Vamos ver se dá pra ver o que o Tite quer com o Bruno Olha aí de novo o lance Como o Henrique Palmeiras empata o jogo 2x2 Com João Pedro lateral Já já o gol de empate do Palmeiras Vem pro lance o Éder Cruzamento Boa bola pro Paulinho Walter pegou o Paulinho No rebate pro gol Gol Paulinho Gol do 15 de Piracicaba Cruzamento do Éder O Paulinho ficou à frente do Edilson Em posição legal O Walter pegou na primeira Bom cruzamento do Éder E de olho ali no Paulinho E no rebate ele chegou E aí E aí